Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, trazendo mais um vídeo de Free Fire E é claro, Corinthians campeão, cara, e o título ficou no Brasil Confesso que eu tava torcendo aí pela Laude, mas chegou pro Brasil, né mano? Então, o Mundial de Free Fire ficou aqui no Brasil com o Corinthians, mano E que partida emocionante foi essa, hein galera? Que partidona E galera, entrando aqui já no Free Fire, você já vai se deparar com um banner aí, mano Esse banner aqui, ó, celebração aqui, ó, desafios de squad por tempo limitado, mano Olha só, você vai jogar uma partida no modo squad, tá? Pra você ganhar um cartão, ó, cartão dobro PR, mano Que é pra você dobrar os seus pontos Três partidas, você ganha mais um Cinco partidas, você ganha um proteção E sete partidas, você ganha um proteção Então joga sete partidas aí, e você vai tá ganhando dois cartões de cada um, né? Dois de cada, mano, pra você tá fazendo aí e chegando no seu mestre aí Com a ajuda do cartãozinho, né, Platinho? Cara, eu tô muito feliz com a vitória do Brasil, confesso Vocês tão vendo aí, né, que até o jeito de falar tá diferente Mas foi muito bom, cara Me emocionei, cara, até o último minuto Comenta aí, cara, o que você achou da partida Mas vamos mais, além desse aqui, cara Olha o que chegou aqui, ó Chegou a faca bronze, mano Quem já conseguiu coletar, só agora trocar, né, mano? Coletar, encontrar nas caixas dos inimigos Do dia 16 até o dia 24 Trocar por esses eventos aqui, ó Pronto, eu já tenho bastante aqui, mano Vou trocar em tudo, velho Não, não vou não, mano Ainda falta mais quatro aqui Eu sei que eu já tinha tudo Na minha conta principal eu já tenho Mas nessa aqui eu não tenho não Mas já dá de pegar aqui algumas coisas Tá vendo, ó Quinze pra pegar o paraquedas Já vou pegar aqui o paraquedas Mas o interessante daqui, ó Já vou equipar rápido O melhor que tem aqui, mano É a mochila, né? Mas eu vou pegar esse aqui também Já vou confirmar Equipar rápido Já vou deixar equipado na minha conta E agora, mano, é só correr pro abraço Como é que você vai pegar essa faca bronze? Quando você mata alguém Quando você elimina alguém Dentro do drop dela Tem a faca bronze Eu aconselho você a jogar o modo contra squad Que tem bastante, né? Quando você mata alguém já tá lá, tá ligado? Então, mano Corre aí E vai lá, velho Vai lá, ó 990 vezes 6 vezes só esse aqui E esse aqui cada um Uma vez, né, mano? Aqui Esses aqui Quem já conseguiu Eu ainda não consegui trocar Nessa conta secundária Na minha primária Eu já consegui, tá? Mas aí vocês Olha só, cara Bom demais, né? Vamos lá, galera Então corre aí E troca os seus Seus prêmios aí Do campeonato mundial Beleza? Esse é o vídeo, galera Só pra trazer Pra mostrar pra vocês aí Talvez Se no seu ainda não estiver aparecendo O que você faz? Você fecha o Free Fire, tá? Fecha ele todinho Vai lá Finaliza os processos Todinho Do seu celular Que tiver Para o Free Fire Lá em aplicativos Vai lá em Pará E depois abre ele novamente Pra aparecer Beleza? Então é isso aí, galera É um vídeo curtinho Rapidinho Só pra trazer essa novidade Pra vocês aí Então deixa um like aí Pra gente, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus